Minha geração Cansei de ouvir que a minha geração é fraca E que eu faço parte de uma igreja vazia Que os jovens e adolescentes não vão dar em nada Chega de ouvir que a minha mocidade é fria Se o Deus a quem eu cerco é o ontem ou de sempre O que fez no passado pode fazer no presente Ainda acreditamos nos dois espirituais Que Deus ainda batiza nos dias atuais Minha mocidade vai mostrar para o inferno Que tem fogo pentecostal e vida no altar Enquanto te adoramos, aqui hoje Deus vim Vem com tua glória e no destino está Vem! Enquanto te adoramos, Deus vem E enche com tua glória essa igreja Essa casa é sua Que eu diminua e tu apareça Vem! Enquanto te adoramos, Deus vem E enche com tua glória essa igreja E enche com tua glória essa igreja Essa casa é sua Que eu diminua e tu apareça Apareça no louvor e também na pregação Apareça com tua glória e sou pra minha geração Minha mocidade o teu poder irá mostrar Enquanto te adoramos, Deus vem Batiza as crianças Enquanto a gente canta Nos adolescentes e as irmãs também Tua igreja te exalta e te clama, vem Vem! 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 E enche com Tua glória essa igreja Essa casa é Sua, que eu diminua e Tu apareça Vem, enquanto Te adoramos Deus Vem, e enche com Tua glória essa igreja Essa casa é Sua, que eu diminua e Tu apareça A partir de hoje, não vamos mais nos calar Quando disserem que a nossa geração é fria Não vamos aceitar Se a Bíblia afirma que a palavra tem poder Profetizo uma geração de adolescentes e jovens cheios Cheios de poder E quando falarem que somos a geração mais fraca que já existiu Gritaremos, somos geração forte E vamos ganhar o Brasil Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, como em pentecostes Nós Te clamamos, Deus E enche-me E enche-me E enche-me E enche a minha geração Espírito, Espírito Minha mocidade clama Que desce como um fogo Vem, como em pentecostes E enche-me E enche-me E enche-me De novo Minha geração ainda está de pé Minha geração ainda está de pé